Glória a Deus! Você está preparado para esse ano a bênção te alcançar em todos os setores da tua vida? Em todas as áreas da tua vida? Se você está preparado, escreva aqui abaixo nos comentários. Eu estou preparado para viver o melhor ano de minha vida. Aleluia! Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Rodrigo Barmosa e você está comigo no vídeo de Confissão Diária, versículos bíblicos diários para abençoar a sua vida. Já aproveite, já deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever e também ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus te abençoe! O versículo de hoje se encontra no livro de Deuteronômio 28, versículos 6 e 7, que diz assim Glorificado seja o nome do Senhor! Você prestou atenção? Bendito será quando entrares, bendito será quando saires. Meu querido, minha querida, não importa a área que você trabalha, não importa o ambiente que você vai entrar, não importa. Deus trará bênçãos aonde tu colocar a planta dos vossos pés. Os teus inimigos, eles podem se levantar, mas fugirão imediatamente por sete caminhos. Eles se levantarão em uma área. Eles vão se levantar em uma área que vão bater em retirada e a graça do Senhor virá sobre a tua vida. Esse ano será o ano de você conquistar o sobrenatural de Deus. Esse ano é o ano de você colocar o sorriso estampado no rosto. Será o ano da graça, da bênção do Senhor te alcançar, seja física, emocional, financeira e espiritual. É tempo de viver as promessas de Deus. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. Você crê na promessa de Deus? Você crê no sobrenatural de Deus? Eu já declare aqui abaixo nos comentários. Eu verei a glória de Deus materializar em minha vida. As bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes virão sobre a minha vida, sobre o meu lar e sobre a minha geração. Declare aqui abaixo nos comentários. Eu amo o Senhor. Jesus, eu profetizo que tu serás bendito quando entrares e bendito quando saires. Eu profetizo em tua vida que a tua mão florescerá em tudo o que você tocar. Glória a Deus você crê nessa palavra de hoje. Você crê nesse liberar profético a favor da sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, já clique em inscrever e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e nos grupos do Facebook. Que Deus te abençoe. Shalom, lahema, paz e prosperidade.